A tropa, vou falar pra vocês, tropa, quem quiser abaixar, é, mod, não, mod não, é data, data de Minecraft, tropa, para celular fraco, é só vocês abaixarem que tá aqui na descrição da boa tropa, vou falar agora como que bota tropa, a data, não sei se vocês sabem, mas vou ensinar pros que não sabem, pros que sabem, né, já, até amanhã já, aí vocês vêm aqui, aperta aqui em cima, ó, aperta download, aperta aqui, ó, vai tá aqui, ó, GTA, data, anti-lag, v3, roda, não sei o que, não sei o que lá, aí vocês apertam aqui, vai tá na descrição aí, tropa, vou botar pra vocês aí, aperta aqui, ô, pera aí, é aqui não, tropa, aperta aqui, ó, aperta aqui, aperta aqui mesmo, aqui, aí vem aqui, aí vai botar, recortar, aí vem, aperta aqui em cima de novo, aperta, é, não sei o que, eu sei lá, aí vocês apertam aqui, voltam lá pro início da pasta, aí você é Android, data, e vocês, só coloca aqui, tá bom, tropa, ó, vocês apertam nessa pasta verde aí, aí vocês colocam e vai tá prestando, tá ligado, não vou colocar porque eu já tenho, não, vou colocar só pra vocês, tem garantir, ó, aperta aqui, aplicativo para todos os arquivos, aplicar para todos os arquivos, aperta substituir, vai substituir aqui, ó, substituir, tá substituindo aqui, tropa, aí manter tela ligada, né, pra não apagar, deixa eu ver, aí vai, 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 Demora, tropa, demora, meu, demora demais, meu, velho, mas tá, até que tá em lá, até agora, a marea, tropa, ó, que tropa, se tiver um barulho de ventilador, que esse ventilador aqui parece helicóptero, parceiro, é, luca, Quando, quando eu tiver perto de carregar, eu volto com vocês, tá bom, tropa? Eita, peraí, se tiver perto de carregar, eu volto com vocês, Eita, peraí, 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 não, vou deixar logo, vou deixar logo, vou deixar logo, tá ligado, deixar logo, ó, Tem nada, não, tem nada, não, rapaz, tem nada, não, rapaz, tem nada, não, tem nada, não, já tá perto mesmo, ó, Oitenta e sete, oitenta e sete, oitenta e oito, oitenta e nove, aí, já, agora aqui, quando, quando, é super rápido, tropa, Nem, não vem com enrolação, não tem enrolação, não, tá ligado, né, aí vocês apertam, tá ligado, vai prestar na hora, Tropa, vai prestar na hora, sem isso, sem nada, tá dormindo, graças a Deus, ó, já prestou, ó, guiça, pvp, amarela, Deixa eu botar o mundo aqui que eu jogo, tropa, esse mundo aqui é bom demais, velho, quem quiser jogar ele, eu vou deixar o, Com a mesma IP aí, tropa, na descrição, tá bom, tropa? Espera aí, só vou botar só o IP dele aqui, Oi, tropa, ó, tá aí, tá aí, ó, o IP da cidade que eu jogo, essa daqui é muito boa, tropa, A moral, minha, Coloquei aqui, aí, ó, central roleplay, mobile, IPC, tropa, ave maria, cidade boa, eu volto com vocês lá na cidade, Tá bom, tropa? Volto com vocês lá no jogo, falou! Pega na Rádio Ligue, chama na Rádio Ligue, tropa, olha, ave maria, homem feito de ar, viu, tropa? Ó, o homem, ave maria, homem bonito, viu, tropa? Esse daqui é bonito, viu, tropa? Tropa, tá aí, né? Se vocês querem que eu solte o Rádio Ligue, tropa, vocês me falem aí, ó, o cordão do bicho, ó, aí, cordão de prata, parceiro, pega o cordão. Ô, tropa, se vocês querem que eu solte o Rádio Ligue aí, deixa nos comentários, é nóis, tropa, falou, fui! Tchau! 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 Tchau!